Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E vamos fazer um acordo, galera, se esse vídeo aqui bater, ó, 13 mil likes, até amanhã, galera, até amanhã, amanhã eu começo a série do Saruto. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante mesmo, beleza, galera? Bom, às 7 horas saiu um vídeo, galera, eu mostrando o mapa e o modpack do Boruto. Então, mano, vamos lá, vamos lá e baixem o mapa e o modpack, beleza, galerinha? Eu conto com todo mundo aí, beleza? Então, meu, 13 mil likes, até amanhã, eu solto amanhã o primeiro episódio da série do Saruto. Então, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galerinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante também, beleza? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Gil, o que, Kurama? A gente nunca mais vai fazer uma viagem temporal, tá bom? Olha o que a gente acabou de fazer, a gente acabou de ir pra uma dimensão completamente diferente da nossa. É verdade, é verdade, eu tenho que concordar com você. Vai saber se a gente não tá criando essas dimensões? O que a gente pode tá fazendo no mundo, Gil? Será que mudou muita coisa? Eu lembro que quando eu saí daqui, você não tava mais na época que o Madara ia te invocar lá na aldeia. É, isso foi uma pequena coisa. Imagina agora que a gente fez mais coisa ainda. Vamos checar, dar uma olhada? Eu tô com uma sensação meio estranha, Gil. Qual sensação? A mesma sensação de quando eu acabei com Konoha, sabe? Eu tô com a mesma sensação, que lá aconteceu alguma coisa por causa da gente. Como assim? Como assim? Por causa de nós? Não sei, eu acho que a gente acabou de ferrar com tudo lá. Mas a gente não fez nada. Sabe o que eu tô achando, Gil? Hã? Lembra que aquele saroto falou que ia me dividir em quatro partes? Hã? Eu tô achando que uma dessas partes acabou com toda Konoha. Mentira! Eu tô achando que sim, Gil. A gente tem que ver isso rápido! Mas tá, mas vem aqui, a gente vai combinar uma coisa agora, ó. Agora, a gente nunca mais vai fazer alguma viagem, tá bom? Nunca mais mesmo, pra nada. Não importa o que aconteça. Mesmo se um de nós morrer, a gente nunca mais vai fazer uma viagem temporal. Lógico, tá bom. Combinado? Combinado. Tá, então agora a gente vai lá. E a gente não pode ser visto também, Gil. A gente tem que ver o que aconteceu lá. Uhum. Tá, então vamos lá, meu Deus do céu. Tô com muito peso na consciência. Meu Deus do céu, não pode ter acontecido alguma coisa lá. Ai, tá, tamo chegando, Gil. Pelo visto não aconteceu nada aqui. Calma. Gil. Meu Deus. Tá certo o que eu falei. Uma parte minha destruiu tudo aqui, Gil. Olha isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Aonde, Gil? Vem, vem. Vamos lá ver. Lá dentro. A gente tem que checar. Meu Deus do céu. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Não, 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 não. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Meu Deus, eles estão... Eles conseguiram ver a gente, Gil. Meu Deus do céu, calma. Calma, vamos embora. Quem viu? A gente não pode ver. Quem tá atacando também com o Noha? Meu Deus, calma, vamos embora. Meu Deus. Olha isso. Não é só uma pessoa só. Meu Deus, Gil. Eu tenho certeza que isso foi causado por alguma parte de mim, Gil. Será? Tenho quase certeza disso. Olha isso. Olha aqui em cima. Vem aqui em cima. Aonde? Ah, tá. O quê? Olha aquele... Já percebeu aquele poder lá? Gil. Olha aquele poder lá. Gil, vem aqui. Isso. Isso é meu. Meu Deus, eles não podem... Meu Deus. Meu Deus, eles não podem ver. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Tá. Fingi que nada aconteceu, Gil. Fingi que nada aconteceu. Eles só não podem ver, gente. Olha esse. Esse poder, Gil. É aquele poder lá que eu te falei do Saruto lá. Então, é isso mesmo. Vem cá, vem cá. Eu tenho o portal. Olha aqui, Gil. É a mesma coisa que a gente viu ontem. Fui eu mesmo, Gil. E olha lá, tem um ativo lá ainda. Meu Deus do céu. Ai, eles não podem ver a gente. Eu vou absorver esses caras para eles não ver a gente. Meu Deus, eles não podem contar para ninguém que a gente veio aqui. Meu Deus do céu. O que é a pessoa que vê a gente? Eu vou absorver, tá? Ai, mais um desses. Ai, Gil. Você está ficando mal também. Eu estou percebendo isso. Eu vou ter que absorver esses caras. Ai, meu Deus. Gil, olha o que a gente causou, Gil. Uma viagenzinha temporal. Olha o que a gente causou. Olha o que a gente fez na terra. Meu Deus do céu. E agora? A gente vai poder... A gente vai poder... Ai, meu Deus. Mais um desses. Meu Deus do céu. Eu não quero nem imaginar o que o meu eu fez agora, Gil. Vamos embora, vai. Vamos embora porque não dá. Não dá. Não dá. Isso tudo foi minha culpa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que... Não sei. Vou me trancar em algum lugar. Não sei porquê. Não. Não. A gente vai resolver isso. A gente não vai... Não tem como resolver, Gil. Já está feito. Quando as pessoas não devem ter morrido. Quando as pessoas não devem ter morrido. Relaxa, Kurama. A gente vai resolver isso, tá? Não tem como resolver. Não tem. Já está feito, sabe? Já está feito. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Olha o ataque aqui, Gil. Vamos embora daqui logo. Estou ficando... Vamos. Triste. Isso tudo aqui foi culpa minha. Tudo isso. Sei lá. Não é tudo culpa sua, Kurama. A Kurama que tinha... Sei lá. Estava ficando amigo dos humanos. Eu acho que ela... Não era para existir mesmo, Gil. Eu acho que devia existir só a Kurama que era do mal mesmo. Que... Não dá. Não dá, Gil. Sério. Não, Kurama. Não. Sério. Não dá. Eu não sei o que eu vou fazer. Não dá para acreditar que uma partinha fez isso. Mas tá. Vamos embora para casa logo. Vamos. Ai, Gil. Cadê você? Gil, eu não sei. Eu acho que eu tenho que voltar a ser como eu era. Porque antes, pelo menos, eu não fazia tanto mal para ninguém como eu estou fazendo agora. Eu acho que eu tinha que voltar a ser como eu era antes. Kurama, fica quieta. Vem comigo. Não, Gil. Não dá. Olha o que eu acabei de fazer para um monte de gente. Tá sim. Vem, vem, Kurama. Vem. Gil, que a gente não pode contar isso para o Shukaku nem para o Son Goku, tá bom? Lógico que não, né? O Shukaku é o primeiro que vai te zoar um monte. E depois... Ai... E a gente tem que continuar também buscando os nossos irmãos. Você lembra, né? Que o Saruto falou para a gente que a gente tinha que continuar fazendo isso, né? Lógico. Olha eles lá. Eles nem sabem o que está acontecendo. Eles pensam que está tudo normal lá fora. Eu acho que eles nem sabem das viagens temporais. Será que o Shukaku sabe? Não. Ele só viu aquela vez o Saruto, né? Ai, será que a gente fala para ele? Ai, eu acho que não devemos falar. Senão a gente vai preocupar mais os nossos irmãos. E a gente tem que continuar para salvar eles, né? A gente tem que salvar ainda muita gente. Temos que salvar os três caudas. Nossa senhora, três, cinco. Ai, meu Deus do céu, mas é muita. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aonde? Kurama. Vem comigo, Kurama. Ai, meu Deus do céu. Aonde você está me levando, Gilky? Kurama. O quê? A gente vai dormir agora. Dormir? Agora não é hora para dormir. Vamos dormir, sim. Não, agora não é hora para dormir, Gilky. A gente vai dormir e pronto. Já preparei nossa cama aqui. Vai. Não quero dormir, Gilky. Abaixa e vá dormir. Por que você quer tanto que eu durma? Ah, sono. Eu dormo em você, eu não estou com sono. Não, eu não. Não dorme agora. Isso está ficando muito esquisito, Gilky. Vem, Kurama, vem. A gente tem que dormir amanhã. A gente tem que ter um longo caminho pela frente, tá? Tá, então amanhã a gente vai continuar a nossa busca pelos nossos irmãos. E depois eu vou ver o que eu vou fazer em relação àquela cagada que eu fiz. Isso, isso mesmo. Ai, tá bom, Gilky. Boa noite. Boa noite. Espera aí que eu estou arrumando minha cama, tá? Você não vai dormir, não? Lógico que vou, mas eu estou arrumando minha cama. Ai, Gilky, você está ficando muito estranho. É, né? Calma. Calma. Você já dormiu? Ela dorme muito rápido, essa Kurama. Ai, eu não posso fazer o que eu prometi pra ele. Eu tenho que ir. Eu não posso riscar minha vida. Se eu não estiver aqui pra proteger a Kurama, quem vai estar? Eu vou. Eu vou sobreviver. Eu vou lá. Ai, eu não consegui dormir muito bem. Gilky? Gilky? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Eu vou perguntar pro Shukaku se ele viu ela. Ela. Não é possível. Onde que esse cara foi se meter? O cara falou pra gente dormir e sumiu. Ai, meu Deus. Ô, uma cauda! Ô, uma cauda! Shukaku! Alô! O que foi, sua chata? Você viu o Gilky por aí? Ai, o Gilky. Ah, ele disse que ia lá fora ver a cachoeira, ver os passarinhos. Isso foi. Não, 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 não. Não é possível o que ele foi fazer. Eu tô realmente pensando o que ele foi fazer. O que é que ele foi fazer? Nada, nada, Shukaku! Não, não, não é possível. Não é possível. Meu Deus, eu acho que o que aquela Kurama do gigante falou pra ele, ele foi... Meu Deus do céu, não é possível que ele foi fazer uma coisa dessa. Não, 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 não. Eu tinha prometido um pronto pra não fazer isso. Ai, eu vou ter que tentar encontrar ele. Aonde será que pode estar? Em que linha temporal ele pode estar? Tá, eu vou pensar na do Saruto e vou lá encontrar ele. Não sei. Tá, porque pode ser até que ele mate ele, porque... Ai, meu Deus, tá ficando muito esquisito. Tá, eu vou ter que... Ai, eu nunca vou perdoar o Gilky.